E o GPS está agora descobrindo muitas aplicações inesperadas. Se você tem um GPS no seu carrinho de golfe, vai querer saber o quanto a sua bola ficou perto do buraco. Bem, o GPS depende das correções da relatividade especial e geral para ser preciso. Então, coisas normais do dia a dia que as pessoas já têm estão ligadas a Einstein sem que elas percebam. A tecnologia de Einstein virou uma visão comum, tanto na cidade quanto no campo. Esta é a tela do GPS. Ela nos dá o desenho do primeiro buraco. As medidas são exatas no espaço de meia jardas. A medida da frente é de 451 jardas. Saber que este pino está a apenas oito jardas vai ditar que taco eu vou usar no campo. E embora isso possa ajudá-lo a navegar pelo circuito, não vai ajudar em nada a sua tacada. De questões de vida e morte, vamos aos esportes e voltamos. O GPS está descobrindo aplicações em problemas que não estão ligados à navegação. Como ajudar a melhorar a nossa capacidade de prever o tempo. Os sinais dos satélites do GPS, ao viajarem em direção à Terra, são distorcidos pelo vapor d'água na atmosfera. Em relação à navegação, isso é só um ruído que interfere no sinal do GPS. Agora, os cientistas estão aprendendo a transformar esse ruído em informação útil. Sabemos onde o receptor do GPS está, no chão. Conhecemos essa posição como a precisão de milímetros. E então, levamos em conta ou computamos o efeito do vapor d'água no sinal. E usamos o GPS como uma ferramenta remota sensível. Essa informação pode ser dada aos meteorologistas, que pegam essas estimativas do vapor d'água, as assimilam ou as integram à previsão do tempo, ou às ferramentas de previsão, e chegam às melhores previsões do tempo. Tradicionalmente, as medições de pressão, temperatura e umidade eram feitas com balões climáticos. É uma técnica que só pode fornecer informações limitadas e apenas daquela localidade, naquele dado momento. O GPS pode fornecer informações contínuas muito precisas sobre uma grande área. No Canadá, estamos, de certo modo, iniciando essa tecnologia. Mas há países como o Japão, que têm milhares de estações de referência de GPS, que usam com esse propósito. Eles podem ver furacões se desenvolvendo ao medir o vapor d'água sobre o país. Os Estados Unidos realmente estão à frente nessa tecnologia. Eles usam centenas de receptores de GPS no solo para medir o vapor d'água o tempo todo. E usam essas medições diretamente em suas previsões do tempo. E melhoram as previsões de umidade, melhoram as previsões de precipitações. Estão fazendo isso em uma base operacional todos os dias do ano. Num mundo em que o clima extremo pode ter consequências catastróficas, o GPS pode provar ser uma ferramenta importante para o estudo das variações climáticas. O vapor d'água é um componente importante na atmosfera. É um gás do efeito estufa, sendo importante no clima em variações de longo prazo no clima, no aquecimento global. Também é um fator muito importante no clima e nas previsões do clima. Se conhecemos a umidade e o vapor d'água está diretamente ligado à umidade, se conhecemos bem a umidade de certa região, isso nos ajuda a prever a precipitação e até a ver o desenvolvimento de um clima severo e outros tipos de eventos que têm impacto social e econômico. Os primeiros estudos de Einstein sobre a relatividade, o movimento browniano e a natureza quântica da luz surgiram todos em 1905. Sua teoria geral da relatividade surgiu dez anos depois, mas estava longe o fim de suas contribuições para a ciência e para a tecnologia que construíram o mundo moderno. Foi como alguém de fora que Einstein chocou o mundo com a ideia de que a luz era feita de partículas. Embora estranho, era um conceito que se provou útil demais para ser ignorado. Em seu raciocínio em relação à natureza da luz, ele teve outra ideia que levaria alguns anos e o trabalho de muitos outros cientistas para tornar-se realidade. Hoje utilizamos a luz para uma grande variedade de tarefas, do sublime ao mundano. Os lasers fazem tudo, tocam nossos CDs e DVDs, remodelam nosso globo ocular, removem tatuagens indesejadas e até nos ajudam na guerra contra o aquecimento global. E adivinhe quem teve a percepção que décadas mais tarde nos daria esse poderoso amplificador da luz, o laser. Einstein sabia que os átomos podem emitir seus fótons em qualquer tempo, em qualquer direção, como em uma luz fluorescente. Mas também percebeu que seria possível estimular os átomos para que emitissem seus fótons juntos, na mesma frequência e na mesma direção. Foi essa ideia de emissão estimulada que finalmente nos deu o tão difundido e agora indispensável laser. Isso começou há muitos anos com Albert Einstein, predizendo um modelo teórico em que deveria haver emissões estimuladas, o que acabou sendo a espinha dorsal da física do laser. Mas nada aconteceu por muitos anos quando finalmente inventaram essa coisa chamada laser e não sabiam o que fazer com ele. Mas é um acrônimo e muita gente não sabe disso. Laser, em inglês, quer dizer amplificação da luz por emissões estimuladas de radiação.